Brasil e França fecharam um acordo contra a exploração ilegal do ouro em zonas protegidas ou de interesse patrimonial. A decisão envolve territórios classificados como Parque Nacional e também as fronteiras entre a Guiana Francesa e o Estado do Amapá. Os dois países se comprometem, por exemplo, a tomar as medidas necessárias para a prevenção e repressão de delitos nessas áreas. A decisão saiu na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Ana Gabriela Salles.